Oi meus amigos bom dia boa tarde boa noite meus amigos aí eu na espera aqui na água aqui eu só para quem tá chegando agora só aqui na aula para quem tá comigo é sempre Aguinaldo seja tudo muito bem-vindo vamos comigo aqui dá uma mesa aventura aqui pelo mar pela água pela natureza e quando é para a natureza pela estrada e também aqui mostrando as belezas do nosso dia a dia e aqui aqui para quem não conhece aqui é só Mateus bate-pé Vitória da Conquista eu tô mostrando aqui é resultado da chuva no mês de janeiro e como que tá dois mil e vinte e três eu passei esses lugares direto aqui tô voltando e continua bonito ainda não para de chover aí E aí Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?